Tava feliz, ao sentir dançou, com outra gelada ela me beijou Me chamar a preta, tá todo mundo mesmo, tá todo mundo louco, vai cantar, ó Ela quer pedir, eu sou o erro que nasceu, arranque Hoje é que é de bagaceira, me chamar a galera de cair na bebedeira Tem que tudo o que eu quero, mas é proibir, e não para o seu santo E tem bagado passa, não te acordar, tá na cama pelada